6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, fim de semana marcado pelos acidentes. No Vale do Aço, apesar dos veículos terem ficado destruídos, não houve vítimas fatais. A apreensão de drogas na região leste só em uma ocorrência, mais de meia tonelada de maconha escondida em uma chácara na cidade de Alpercata. Em Governador Valadares, uma das preocupações do setembro amarelo é a combinação perigosa bebida alcoólica e volante. Essa mistura já fez vítimas da cidade. O mês também tem ações para cuidar dos pacientes com Alzheimer. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record